Iniciando o segundo dia do evento, Evolução do Design. Nesse workshop prático, você irá aprender as habilidades essenciais de edição e manipulação de imagens. Discutiremos as técnicas e ferramentas mais importantes do Photoshop, bem como os conceitos fundamentais de composição e design gráfico. Então prepare-se para colocar a mão na massa e descobrir como mutratransformar suas ideias em realidade. Vamos começar! Pessoal, muito bem-vindos. Espero que todos estejam muito bem e confortáveis nas suas casas. Meu nome é Rafael Russano, mas hoje pode me chamar também de Mago do Photoshop. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática o porquê desse nickname. Mas estamos iniciando então o segundo dia do evento, Evolução do Design. Onde nós teremos aí três dias consecutivos, né? E portanto, galera, infelizmente, então amanhã será o nosso último dia, né? Sim, mas também fiquem tranquilos, não precisa ficar tristes, tá? Porque amanhã eu vou estar anunciando também a nossa live de feedback para quem participou do nosso desafio. E nessa live vamos descobrir também quem será o grande vencedor aí dessa versão. Portanto, participe, você vai estar concorrendo a uma vaga de 100% para qualquer um dos meus cursos, cara. Toma aí de presente, mão beijada para você escolher qual melhor para a sua carreira. Acesse agora rafaelrussano.com barra evento, onde você encontra todas as informações, observe tudo certo, leia corretamente tudo para estar participando, seguindo todas as regras, né? E você precisa entregar sua arte finalizada até amanhã, 11h59 da noite, tá? É muito pouco tempo, mas eu também acredito em você. Bom, galera, ontem aprendemos então sobre prospecção de clientes, né? Agora você sabe onde e como encontrar os seus clientes, como se apresentar de uma forma realmente profissional para eles, precificação do seu serviço. Agora você sabe também cobrar corretamente quanto que vale uma hora, cinco horas o meu dia de serviço, né? E você também aprendeu uma das técnicas que eu mais utilizo de prospecção ativa, e ela é extremamente assertiva. Eu tenho certeza que não será somente para mim, né? Mas para você também, porém, claro, desde que você acompanhe todas as nossas etapas. Falando também em etapas, galera, é muito importante que você participe dos nossos três dias de evento de uma forma 100% integral, que você não perca nada e aproveite toda a experiência, tá? É minha garantia aí que até o final você vai se tornar um profissional muito mais completo, muito mais preparado para o mercado, como vários outros já conseguiram acompanhando todo o meu conteúdo, né? Você também vai conseguir. E se até o final você sentir também que precisa alavancar algum assunto específico de edição e manipulação de imagens, então, galera, eu também tenho aqui uma carta na manga. Vou falar até baixo porque essa carta, na verdade, é o Zap, a carta mais forte do baralho, né? Que acaba com todos os jogos aí da mesa. Esse é um assunto para amanhã, tá beleza? Não é para a gente falar sobre isso daí hoje, mas se preparem porque terá uma grande oportunidade. Hoje nós temos aí um objetivo maior, né? Como prometido, vamos estar abrindo o Photoshop e criando a nossa manipulação de imagens. Não somente isso, mas aprendendo também técnicas, conceitos, fundamentos extremamente importantes aí para todo profissional. Eu agradeço muito também pelo seu apoio. Se você puder tirar uma fotografia, um print aí, postar nos seus stories, né? Convidando também os seus amigos, seus amigos. Eu tenho certeza que vários outros vão estar presente aí também para o nosso desafio. Teremos aulas bem curtas, também serão 3 dias de desafio e todas essas aulas aí acabam em super breve. Então, em breve você não vai estar conseguindo observar mais esse site, muito menos assistindo as aulas, tá certo? Portanto, ajude, compartilhe e eu agradeço muito por isso. Mas galera, espero que vocês aproveitem bastante o nosso conteúdo de hoje e vamos nessa então para o Photoshop. Bom galera, para esse evento vamos estar construindo então essa manipulação aqui. Eu até pensei em fazer aí uma enquete perguntando qual seria a manipulação, né? Para estar construindo com vocês, mas como eu participei do nosso desafio, então achei muito importante trazer justamente a minha participação, tá? Essa é uma arte mais recente, então ela também tem muitos conceitos, né? Que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E eu tenho certeza que ela será uma ótima escolha para esse desafio. Tem muita coisa interessante para a gente aprender aqui nela, tá certo? Aqui a gente já observa então a nossa arte já recortada, né? Bem facilitada para a gente. Não gostaria de perder tempo aqui recortando que vocês ficassem observando o meu recorte, né? A gente poderia estar focando aqui em áreas um pouco mais avançadas disso daí. Mas de todo jeito eu gostaria de falar sobre algo muito importante, né? Porque tem muita gente que possui as dúvidas aí de qual ferramenta perfeita, né? Para a gente fazer o recorte. E realmente galera, aqui dentro do Photoshop não existe ferramenta perfeita, né? Todas elas dependem aí da sua situação. Então dependendo da sua necessidade para cada arte, você vai utilizar uma ferramenta específica. Mas claro que também temos aqui algumas ferramentas que se complementam, né? Por mais porcentagem. Então por exemplo aqui como a nossa Pentool, né? Onde ela não é mais ou menos profissional. Porém, ela traz algo muito importante para a gente que é liberdade. Então através da Pentool eu consigo escolher exatamente como que será a minha seleção, né? Se ela terá curvas, se ela será reta, como serão essas curvas, como serão essas retas. Então aqui nós temos algo muito importante que outras ferramentas aqui do Photoshop não trazem. Por serem muito mais automatizadas. Como por exemplo aqui então o Quick Selection Tool. Ou então o Magic Windy. Ou o Object Selection, né? Então nós temos várias formas aqui. Nós temos também aqui, por exemplo, o Polygonal e o Laço Tool. Onde o Polygonal nós não conseguimos fazer muitas curvas, né? A menos que eu faça vários e vários cliques aí bem próximos. Então conseguiria simular mais ou menos uma curva. Porém é uma ferramenta para a gente fazer retas. E o Laço Tool ele traz uma liberdade muito grande, né? Então a menos que você tenha aí uma firmeza muito grande aqui na sua mão. E consiga fazer uma seleção perfeita. Então sim, o Laço Tool ele pode ser utilizado. Mas geralmente eu utilizo ele até mesmo para objetos um pouco pequenos, né? Então eu preciso aí fazer uma seleção de alguma área muito curta. Então eu poderia ir só utilizando aqui sim o Laço Tool. Mas de forma geral galera, eu utilizo muito mesmo, claro, a Pentool. Mas não é para tudo exemplo, né? Não é sempre que essa ferramenta aqui vai ser a mais utilizada, a mais profissional. A que vai trazer o melhor resultado para a gente. E a gente consegue observar aqui um exemplo bem claro, né? Observando então a separação dos nossos elementos. Como por exemplo, a nossa modelo tem um tipo de seleção. Então aqui a gente consegue observar uma seleção um pouco mais dura, né? Ela tem já até um certo feather aqui em volta. Trazendo então uma certa suavidade nos seus contornos. Mas ela possui uma seleção então pegando exatamente o seu formato, né? Já por exemplo agora aqui, nesse primeiro plano, nesse galho aqui de árvore. Então nós temos o que? Nós temos muita informação, né? Nós temos muitos detalhes, muitas texturas. Eu vou até mesmo remover aqui a visualização de tudo para a gente observar de forma correta. Deixa eu identificar qual que é a layer certinho, qual que é o grupo aqui. É esse daqui, ó. Vou deixar somente o mesmo meio. Então observe quantos detalhes que nós temos aqui, né? Quanta informação. Se eu fosse utilizar a Pentoo aqui nesse caso, cara, eu ia demorar dias, talvez até meses. E não vai ficar um resultado interessante. Pela quantidade aqui de informações, né? Imagina eu ter que selecionar todos esses detalhes, todas essas texturas. Não vai ficar legal. Eu não vou conseguir fazer uma seleção tão importante, tão interessante. Então, claro que a Pentoo já não é uma ferramenta ideal para a gente fazer a seleção desse elemento específico. E o mais importante de tudo é que nós tenhamos, então, o controle, tanto do conhecimento da ferramenta, como também como utilizar ela da forma correta, né? Aqui, por exemplo, somente para mostrar para vocês mesmo como seria feita a seleção desse elemento. Eu vou duplicar ele, remover aqui a máscara, remover também a visualização aqui do de baixo. Então, essa é a nossa fotografia. Como que eu poderia fazer uma seleção dele de uma forma simples e que também seja extremamente funcional? Aqui, no caso, eu vou utilizar até mesmo o polígono, o laço, eu poderia estar fazendo também pela Pentoo, tá? E o meu objetivo vai ser fazer uma seleção o mais perto possível dos meus detalhes. Aqui nessa área, por exemplo, nós temos um grande problema, onde temos pouquíssimo contraste, né? Pouquíssima diferença entre as informações. Então, claro que o Photoshop vai se confundir um pouquinho a mais. Mas, de todo jeito, ele também faz um ajuste muito bom para a gente. Vou finalizar aqui a seleção nossa. E a gente tem aqui, então, uma seleção completamente dura, né? Se eu fizer um recorte, nós vamos ter um recorte extremamente duro aqui, sem detalhes. Então, por último, vamos ajustar aqui no Select and Mask, né? Eu não quero ficar enrolando muito nesse assunto, porque eu tenho certeza que todos vocês já conhecem sobre esse daqui, né? Vamos utilizar a segunda ferramenta e a gente pode, então, vir passando somente nos seus contornos. Até mesmo nessa parte aqui, onde nós temos várias informações, mesmo que a gente passe, pelo menos o Photoshop vai fazer aí um pouco de diversidade, né? Desse nosso recorte e não vai ficar uma coisa, então, extremamente dura. Finalizei isso, dou um OK, posso criar aqui a nossa máscara e nós temos, então, a seleção pronta, tá certo? Então, aqui, além de ser muito mais rápido, muito mais produtivo, né? Nós temos também um resultado mais interessante do que pela Pentool, né? Mas, lembrando sempre que o importante é que você tenha o controle, que você saiba, então, exatamente quando utilizar. Você tem o conhecimento da ferramenta, né? Claro que é importante isso, você saber que ela existe, pelo menos. Mas, como utilizar ela da forma correta, tá certo? Nós vamos aprender bastante sobre isso também durante o nosso evento aí, utilizando aí, fazendo os nossos ajustes. Segunda coisa muito importante pra gente perceber, antes de começar a fazer realmente aí a nossa ambientação, é exatamente minha organização, galera. Olha só que arquivo maravilhoso, que arquivo extremamente bem organizado, né? Onde nós temos a separação, então, de cada elemento, de cada asset aqui no seu grupo. E não somente isso, mas também de uma forma extremamente sequencial, né? Então, aqui eu começo pela parte de trás, pelo nosso background, coloco o BG, né? O background está separado até mesmo aqui em dois grupos. Tem esse asset aqui na parte da frente, um recorte bem simples mesmo, né? Mas tem esse asset aqui só pra complementar o plano, pelo menos aqui da minha árvore. E depois também o nosso real background. Então, faremos aqui ajustes separados. Depois tem, então, o que a gente está observando, né? Logo depois do nosso background. Exatamente a nossa árvore. Então, tem aqui também a seleção dela separada em um grupo. E daí por diante, galera. Nós temos aqui a separação perfeita até chegar no nosso esquilo, então, que é o nosso primeiríssimo plano, né? Temos aqui também esse galho e etc. Então, galera, esse workflow, ele é uma coisa extremamente importante. E de extrema, é muito também profissional, né? Estar observando o arquivo dessa forma. Não somente pra você, mas imagine que você esteja trabalhando em uma equipe, né? O workflow, ele possibilita tantas portas. Ele abre tantas possibilidades. Então, por exemplo, pra você estar trabalhando aí em uma equipe, pra que todos compreendam também, né? Como está sendo feita a construção do seu arquivo. Ou até mesmo pra você do futuro. Pra que você consiga observar o seu próprio arquivo e entender quais foram os passos que você... Quais foram as etapas, né? Que você fez aqui pra chegar em tal resultado. Então, ter um workflow demonstra aí uma grande porcentagem do quão profissional essa pessoa é, tá certo? Trabalhem sempre o seu arquivo de uma forma realmente responsável, né? Sequencial e também não destrutiva. É muito importante falar sobre isso daí. Aqui pelo workflow, galera, nós temos então a liberdade de fazer os ajustes separadamente de cada asset. E a minha dica é exatamente você, então, conseguir clipar, né? A sua manipulação aí por completo. Então, fazer ajustes aí separadamente. Até conseguir observar tudo isso daí mais ou menos como uma fotografia. E depois, por fim, aí sim, então, depois, né? Dessa etapa, você vai poder fazer ajustes um pouco mais globais. Pegando, então, por toda a sua imagem. Utilizando, talvez, algumas seleções, né? Mas fazendo ajustes um pouco mais pensando e um pouco mais no geral da sua manipulação, tá certo? Então, primeiro, ajuste todos esses grupos. Faça uma correção perfeita. E, por fim, você vai ter uma liberdade maior pra corrigir, então... Ou, então, ampliar, né? Ou diminuir até mesmo aí o seu arquivo por geral. Então, vamos retornar aqui o meu grupo de layers. E a gente pode começar, então, fazendo justamente a ambientação aqui nessa aula. Gostaria de focar bem mais nessa área de ambientação. E na próxima aula, nós vamos entrar, então, nos efeitos visuais. E também a finalização do nosso arquivo, tá certo? Galera, a ambientação, nós vamos estar pensando aqui de várias formas diferentes. Mas o mais importante de todas é que a gente faça ela de uma forma também sequencial. Seguindo, então, todo esse nosso workflow. E como que a gente faria de uma forma sequencial? Começando, então, pelo nosso cell, né? Geralmente, então, pela parte que vai estar atrás de todas. Aqui eu não tenho exatamente um céu, né? Porque nós temos muita neblina e também muitas informações aí de árvore. Mas, então, nós vamos observar sempre o que está mais atrás, chegando até no primeiro plano. E por que que acontece isso? Porque é exatamente pelo seu céu que você vai ter a referência máxima da ambientação de todos os elementos que você estiver adicionando na sua manipulação. Então, se você tiver lá um pôr do sol, por exemplo, é bem provável que os seus elementos, eles vão estar reagindo, né? Com o dia que tem pôr do sol, para que tudo seja realista e fotográfico, né? Você precisa ter também uma certa referência. Está observando fotografias, imagens de pôr do sol e como você consegue, então, estar replicando isso aí na sua manipulação. Talvez o seu objeto vai ter aí mais ou menos um... Vai estar mais escuro, né? Como se fosse uma silhueta. Vai ter algumas interferências de cores, ajustes específicos aí de seus volumes e também nas texturas, né? Informações úteis aí que existem em todas as imagens. Mas, então, aqui, de uma forma sequencial, vamos começar pelo nosso background. Como eu disse, o background está separado em duas layers, né? Tem esse BG, realmente, e essa layer secundária aqui atrás, somente para ajustar o plano. Eu vou começar pelo nosso BG, então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, simplesmente, um color balance e eu quero deixar ele um pouco mais azul e um pouco mais cian. Principalmente aqui a cor cian, eu acho que ela é bem importante aqui para essa manipulação, tá? Traz um tom um pouco mais frio, mantendo, então, principalmente, as áreas quentes na minha modelo, né? Na pele da modelo. O BG2 vai ser, basicamente, a mesma coisa. Só que aqui nós já começamos, então, a fazer uma ambientação diferente, galera. Porque aqui nós temos, então, duas opções muito importantes, tá? A primeira opção, uma opção completamente profissional. Hoje nós conseguimos fazer ajustes aqui através de ferramentas nativas do Photoshop, né? E através dessas ferramentas, nós temos, então, uma liberdade gigantesca para estar fazendo, também, ajustes, tá certo? Galera, é através desses ajustes, dessa observação da sua manipulação que você vai estar chegando em resultados cada vez mais profissionais. Só que, para eu ensinar para você isso tudo, eu precisaria entrar em conceitos um pouco distantes e nós não vamos ter tempo para falar sobre isso aí durante o nosso evento, tá certo? Então, aqui, nesse caso, eu vou estar utilizando a segunda alternativa que não significa que ela não é tão profissional. Mas, claro, ela é um pouquinho também porque, através dela, nós não temos tanta liberdade para fazer ajustes, beleza? Então, tenha isso em mente. A gente consegue, também, chegar de várias formas no mesmo resultado, mas o que diferencia tudo isso é o quão profissional você fez aí na construção do seu arquivo, né? E, claro, o seu resultado acaba, também, sendo, de certa forma, interferido. Você tem mais criatividade fazendo através de ajustes que te dão possibilidade de corrigi-los, né? Depois, no futuro. Então, a criatividade, ela é uma etapa fundamental para a gente fugir do bloqueio criativo e ter aí uma certa liberdade, então, para fazer o ajuste correto, né? Mas, vamos nessa. Eu vou estar utilizando, então, a segunda alternativa que vai ser através, basicamente, de uma pintura digital. Nós vamos estar observando a nossa imagem, as informações presentes nelas e a gente vai estar pintando, então, por cima, utilizando também, na grande maioria das vezes, layers zeradas, tá certo? Então, para esse ajuste aqui, ó, eu vou estar utilizando até as duas etapas aí, de certa forma, mas, principalmente, a segunda etapa, que é muito menos profissional pela falta de liberdade. Mas, aqui, no primeiro, então, eu vou estar clipando essa layer, então, na minha layer principal aqui, que é justamente essa parte aqui da frente, ó. E eu quero trazer um pouco mais de ambientação, quero simular que ela está sendo interferida também com um pouco dessas fumaças, né? Então, para isso, ó, eu vou pegar um pouquinho dessa cor azul aqui, eu vou abaixar também aqui um pouco do meu past, um pouco do meu flow, pego o meu brush e a gente vem fazendo uma certa pintura, somente um clique aqui, basicamente, já me resolveu bastante, tá? Então, vou fazer, basicamente, isso daqui, ó, a gente observa o antes e o depois. Então, veja como que, agora sim, ela está muito mais presente aqui na nossa manipulação, tá certo? Até o final, a gente vai ajustando tudo isso, vamos deixando ainda mais realista, né? Vamos colocar vários elementos aí, principalmente, de efeitos visuais, que integram bastante aí a nossa manipulação de uma forma geral. Vamos dar continuidade, então? Próximo asset seria, então, a nossa árvore, então a gente pode seguir exatamente por ela. Então, aqui a gente vai ter um ajuste um pouco ainda mais localizado e também com muito mais atenção, né? E por qual motivo? Porque aqui nessa árvore nós temos muito mais a passagem de luz e passagem de sombra, nós temos muito mais interferência aqui da própria natureza, né? Como funciona a natureza? Funciona exatamente por essa passagem de luz e sombra, onde a gente começa pelos blacks e finalizamos, então, pelos highlights, as altas luzes, né? E, galera, por que a gente deve tomar uma atenção maior aqui? Vamos imaginar, então, que eu vou pegar essa layer, vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura, né? Porque ela está um pouco mais próxima do primeiro plano e, através aí da perspectiva aérea, tudo que está mais perto da câmera vai ficar um pouco mais contrastado, não necessariamente mais escuro, mas, principalmente, mais contrastado. E, de acordo com o que vai ficando mais longe, a gente vai perdendo esse contraste, vai deixando o objeto, então, mais lavado, que seria a palavra certa, tá? A palavra, na verdade, não certa, mas a que a gente utiliza. Mas vamos simular, então, aqui, ó, que eu pego a mesma layer, coloco uma cor um pouco mais escura e eu venho pintando, então, em toda a minha árvore, ó. Venho pintando, vou deixando ela na mesma cor, então, do meu cenário. Posso colocar até um pouco mais cian, né, aqui, assim. Mas eu vou deixar, então, ela na mesma cor do nosso cenário e, beleza, ó, a gente basicamente conseguiu clipar ela junto com o cenário. Só que aqui a gente perdeu algo muito importante, algo tão fundamental, que é exatamente o volume da nossa imagem. Então, aqui, observe que as áreas de luzes e as áreas de sombras estão muito parecidas, né, estão muito próximas. E, nesse momento, a gente perde volume, então, a gente perde também algo fundamental em uma fotografia, que é o tridimensionalismo. Fotografias, galera, são sempre feitas através de algo 2D, né? Nós não conseguimos observar aí vários ângulos da fotografia. Então, ela é um objeto 2D. E, quando a gente começa a perder ainda mais desse, dessas dimensões dela, dessa profundidade, né, então, a gente vai deixando ela mais chapada e, com certeza, também, a sua história vai ficando mais reduzida. E, portanto, é muito importante que a gente pense sempre de uma forma tridimensional nas fotografias. E, dessa forma aqui, fazendo a correção, então, não seria o mais interessante. Nós vamos utilizar, também, essa mesma cor, essa mesma layer, porém, aqui, a gente pode fazer um ajuste muito importante, que seria, então, através de seleções. Vamos começar a fazer nossas primeiras seleções. Galera, de acordo com as reações suas, aí, através dessa nossa aula, de acordo com vocês que forem divulgando e tudo mais, se tiver uma reação muito boa, eu vou estar ensinando, na próxima aula, uma das técnicas que eu sempre falei pra todo mundo, que é mais profissional de todos aqui no Photoshop, pra gente fazer seleção. Pra que a gente consiga observar, realmente, as informações da fotografia, que a gente consiga fazer as correções perfeitas, né? Aqui, nesse caso aqui, pra essa aula, eu vou estar utilizando uma outra ferramenta, que eu também mostro bastante nos meus conteúdos, que se chama Blend If. É uma das formas pra gente criar seleções, só que ela é uma forma, também, não tão profissional, tá certo? Então, compartilha aí, apoie esse evento aí, que, dependendo das reações, eu vou estar trazendo a nova técnica na próxima aula. Mas, vamos nessa. Como que a gente abre o Blend If e como que ele funciona? Vou dar dois cliques aqui na minha Layer 13, vamos abrir o Layer Style, e o Blend If tá exatamente aqui. Nós temos dois sliders, né? O primeiro slider da Current Layer, ou então, da Layer de baixo. Current Layer, o que que é? Exatamente essa pintura que a gente acabou de fazer, não tem muitas informações. Já a Underline Layers, é exatamente onde nós encontramos as informações aqui da nossa imagem, que é exatamente, então, da nossa árvore, né? Então, eu quero que essa cor, exatamente essa pintura, ela mescle com as informações da nossa árvore. Então, portanto, vou utilizar o Underline Layers. E o que que eu quero que ela mescle? As áreas de sombras, ou as áreas de luzes? Eu quero as áreas de luzes, eu quero que ela retorne, então, a informação das áreas de luzes. Então, portanto, ó, eu venho trazendo esse slider aqui pra frente, e a gente observa que estamos removendo o efeito das áreas de luzes. Só que fica, assim, tudo meio que bizarro, né? Então, pra ajustar isso daqui, eu vou estar separando e causando também aqui uma suavidade nesse efeito. Pra separar esse slider aqui, a gente vai segurar o Alt no teclado, dá um clique no meio dele, e a gente faz a separação. Agora eu trago o primeiro slider lá pra frente, e o segundo slider também aqui pra frente, né? Só que, na verdade, vai ser pra trás. Vou dar um OK, galera. E observe só agora o resultado. A gente tinha a imagem assim antes, e agora a gente tem exatamente assim, ó, muito mais realista, porque a gente conseguiu retornar, então, todo o volume, né? Mesmo utilizando uma técnica muito simples como Blend If, a gente também consegue, porém, claro que sempre a partir dessa visualização crítica, né, do nosso arquivo, a gente consegue compreender o que é necessário pra estar corrigindo ele. E nós temos aqui, então, ainda, ó, o efeito perfeitamente sendo aplicado, né? Tá tudo corretamente aqui, muito bom. Eu posso dar uma continuidade criando uma segunda layer, já que eu fiz uma com uma seleção, então a segunda agora vai ser sem seleção, pra dar somente uma abafada em algumas áreas específicas, ó, quero abafar um pouco aqui, quero abafar um pouco aqui, que vai ser uma área de sombra até mesmo do modelo, né? Então, mais ou menos assim, eu acho que já tá interessante, ó, vejo o antes e o depois, antes e o depois, perfeito. Finalizamos, então, a nossa árvore, podemos dar continuidade. Nós temos agora esse Moz aqui, né, que é basicamente aí uma, uma samambaia, alguma coisa assim aqui, eu coloquei um recorte dela, já tinha o arquivo PNG, então eu coloquei ele pra simplesmente fazer esse recorte aqui da árvore, ó, eu acho que vai dar um volume bem interessante. Vamos fazer a mesma coisa, ó, então eu criei a nova layer, clipo ela junto com a minha layer principal, e a gente vem aqui somente pintando, eu acho que aqui nem vai precisar muito do Blend If, tá? Acho que somente pintar, porque eu quero exatamente esse recorte, pra que não seja, então, o recorte da própria árvore. Então, eu quero utilizar ela pra fazer um formato diferente. Venho pegando informações da própria árvore e pintando exatamente, e a gente consegue, então, com muita facilidade, galera, clipar. Se eu der aqui o zoom, a gente vai ter alguns problemas, talvez. Ó, a gente consegue observar que ela tá um pouco mais potente ainda. Então, eu vou criar um Curves aqui por cima. Deixa eu observar aqui, ó. E o meu Curves aqui, nesse caso, ele vai tá funcionando por todas as layers, veja. Se eu faço isso daqui, ele vai funcionar por tudo. E como que eu faço, então, pra que ele funcione? Somente nesse nosso asset, porém, sem clipar, né, o meu Curves. Sem segurar o Alt e clipar as duas layers aqui. A gente pode estar alterando aqui o Blend Mode do nosso grupo, de Pass Through para Normal. Então, nesse momento, ó, o Curves funciona somente naquela layer que a gente quer. E a gente não precisou fazer nenhum tipo de clipagem. Vou dar um zoom maior aqui, só pra observar. Então, acho que eu tenho que trazer um pouco mais, ó. Lavar o meu asset. Um pouquinho, o valor bem baixo mesmo, já resolveu bastante pra gente. Perfeito. Posso fechar aqui. E, por último, também, antes da gente dar continuidade, galera, pra que você tenha uma certeza bem grande de tudo que tá sendo feito aí no seu arquivo. Se tá saindo tudo certo, se tá saindo errado, o que você precisa ainda ampliar, ou até mesmo corrigir, né, deletar, talvez. A gente pode estar utilizando aí ferramentas que vão auxiliar pra que a gente observe a informação específica no nosso arquivo. Então, caso você queira observar somente as cores, ou então somente volumes, ou então somente texturas, né, nós temos ferramentas específicas pra isso. Eu acredito que todos aqui já conheçam, né, que se chama Help Layer. Você pode chamar também de várias outras formas, tá? Só que eu gosto de chamar elas de Help Layers, porque ela faz, o nome ele faz justo, né, com a sua utilização. Elas são camadas de ajuste. Pra gente fazer aqui as nossas Help Layers, eu quero estar mostrando duas específicas pra vocês. A gente vai estar começando criando aqui um Solid Color. Eu vou colocar uma cor um pouco mais cinza, nunca branco ou nunca preto 100%, tá? E geralmente a gente coloca essa cor um pouco mais cinza escura mesmo. Eu vou dar um OK. E agora nós vamos utilizar dois Blend Modes específicos pra estar mesclando esse nosso efeito, essa nossa cor chapada, né, junto com a nossa fotografia. Quais são os Blend Modes? Esses dois últimos, ó, o Color e o Luminosity. O Color, galera, nós vamos ter a comprovação aqui então de volume, né. Será que os meus volumes estão corretos? Como eu disse, o que tá perto da câmera fica mais escuro, o que tá mais longe fica um pouco mais lavado. Então aqui, ó, até então tá seguindo correto, né, ainda tem esse primeiríssimo plano, mas de forma geral tá seguindo bem interessante. E o nosso Luminosity, a gente consegue observar basicamente a mesma coisa, porém agora somente através das cores, né. Então a gente exclui os volumes e observa somente cores. E uma dica muito importante aqui, galera, que eu vejo muita gente fazendo de forma até mesmo incorreta, tá. Observando esse Blend Ific, essa nossa Real Player, como se fosse algo definitivo, né. Por exemplo, o nosso céu, ele sempre traz referência máxima aí pra que os nossos elementos vão estar sendo interferidos, né. Então todo mundo pensa, parece, principalmente no início, que todos os elementos, eles precisam ter a mesma cor do seu céu. E não é assim que acontece, tá galera, eu quero que vocês peguem aqui essa Real Player, peguem fotografias também diversas, de lugares diversos, momentos do dia diverso. E esteja compreendendo, observando de uma forma real como que funciona na natureza, né. E não é assim que funciona. Claro que a gente tem interferências, então se meu céu, ele tem cores muito quentes, então os elementos também vão ter cores quentes. Mas não significa que eles vão ser simplesmente vermelhos, né. Se algo for azul, ele ainda possui cor azul presente. Mas aqui a gente consegue ter essa comprovação, então. Nós temos então cores frias no cenário. Temos cores frias aqui também na minha árvore. Ainda não tem tanto azul, né. Tem um pouco mais verde, um pouco mais de cian aqui na árvore. Mas nós temos cores frias também, que a gente pode estar ajustando depois com o tempo, tá certo. Enfim, a Real Player é ótima pra você, principalmente que está começando e está observando tudo isso. Hoje, felizmente, eu consigo ter uma observação bem mais crítica de entender, então. O que está acontecendo com a minha manipulação, com as minhas imagens de forma separada, né. E como também, principalmente, fazer as suas correções, galera. Esse que é o mais importante, né. Como que eu posso corrigir? Eu posso até mesmo fazer alguma busca de referências, observando então uma fotografia. Ou até mesmo fazer um estudo por cima de alguma referência minha, né. Eu observo uma arte que eu gostei muito e eu consigo extrair, então, todo o conhecimento dela pra minha manipulação. Esse conhecimento, ele é fundamental pra que a gente tenha essa liberdade criativa. E esteja criando cada vez manipulações diferentes, né. Utilizando técnicas diferentes, né. Utilizando color grades diferentes e etc. Que a gente tenha um controle geral mesmo sobre fazer artes diferentes. Mas, beleza. Vou deixar aqui a nossa Real Player ativa e a gente pode dar continuidade. Então, paramos aqui no Most Tree. Most Tree, ó. Eu acho que ainda vou fazer outro ajuste. Eu vou criar mais uma Layer aqui. Eu vou até mesmo fazer uma pintura digital, ó. Um pouquinho mais, deixar ele um pouco mais suave. Uma cor um pouco mais clara. Eu acho que ele ficou muito escuro mesmo. Mais ou menos assim, eu acho que já tá melhor. Vamos dar continuidade? Nós temos aqui, ó. O Spider Web, né. Que é exatamente as teias de aranha. Não preciso mexer muita coisa com elas, não. Depois a gente vai fazer somente aí um certo desfoque. Mas, por enquanto, não preciso mexer. Vamos dar continuidade aqui pro nosso Hero, então. O Hero, a gente vai ter bastante coisa aqui pra estar brincando. A primeira coisa que a gente observa que eu já fiz aqui é a separação de frequência. Eu já fiz aqui a nossa técnica de limpeza de pele. Eu aconselho bastante que você faça esses ajustes aí de limpeza de pele e volume antes até mesmo de fazer o seu recorte. É uma dúvida que recebi aí do Alan, participante aí dos nossos grupos, né. Então, eu trago essa dúvida aí pra vocês. Façam sempre limpeza de pele e também ajustes de volumes antes de fazer o recorte da sua manipulação. Principalmente a separação de frequência, tá. Porque a separação de frequência, se você fizer depois da sua imagem recortada, ela vai trazer algumas aberrações aqui no seu contorno. Algumas áreas um pouco mais escuras. Então, depois você precisa estar limpando na máscara. Vai dar muito trabalho pra você, beleza. Então, pense em fazer primeiro a limpeza de pele. Principalmente a separação de frequência e depois o recorte da sua imagem. Aqui eu já tenho, então, a minha separação de frequência. Eu já fiz isso daí pra poupar tempo. Porque tem muita coisa também que eu gostaria de estar ensinando pra vocês. Mas que vai estar presente, claro, nos meus cursos, né. Mas eu tenho ela já aqui, então. E eu já tenho uma certeza que o recorte tá certo. Que tudo tá certo. Então, eu quero até mesmo converter ela. Eu vou emergir esse meu grupo. E eu vou já salvar aqui também a minha máscara, tá. Eu tenho aqui um backup. Simplesmente um backup aqui mesmo. Se eu quiser até mesmo, já posso deletar ele. E tem também aqui um recorte na máscara. Que é justamente aqui na parte do joelho dela. Então, aqui tem um recorte. E aqui no pé dela também. Somente pra entrar um pouco mais aí na terra. Mas vamos continuar, então, agora com a nossa modelo, tá certo. Aqui a modelo, a gente tem muita coisa pra prestar atenção. Porque nós temos também lugares bem diferentes, né. O rosto dela tá numa área um pouco mais elevada. E a mão, ela tá numa área que deveria ser muito mais sombra mesmo. Então, aqui a gente vai ter que escurecer um pouco mais. Respeitando as informações aí. A passagem de luz e sombra. Enquanto o rosto, também aqui a área do peito dela. Vai ser uma área um pouco mais tranquila. Aqui a parte da bunda dela vai ter que tá um pouco mais dentro também, né. Ali dentro da árvore. Então, tem muita coisa pra gente trabalhar. Eu vou começar criando aqui uma simples layer. E vou fazer esse primeiro ajuste com o Blend If. Então, eu clico duas vezes no Layer Style. Separo aqui o meu slide. E trago ele lá pra frente. Pego uma cor mais escura mesmo. E vou passando por toda a minha modelo, ó. Vou escurecendo principalmente essa parte aqui das mãos dela. E também aqui dessa outra mão. Deixando ela bem mais escura mesmo. Um pouco mais de volume. Um pouco mais de contraste, né. Mas principalmente uma cor um pouco mais fria. Eu acho que isso deve ser importante. Aqui no cabelo tem muita interferência também de cores quentes. Então, vou fazer esse ajuste um pouco mais específico aqui nessa área. E beleza, ó. Basicamente aqui a gente já fez uma primeira correção. Observamos o antes e o depois. Tudo certo. Eu vou criar uma outra layer agora. Como eu fiz a primeira, então, com a minha seleção. Então, essa segunda ela vai ser um pouco mais livre, ó. Vou estar selecionando aqui. Vou estar pintando aqui de uma forma um pouco mais livre. Tanto o seu joelho aqui, ó. Tem muita cor aqui ainda. A gente vai retirar isso aí depois com uma ferramenta nativa. Mas enfim, eu quero fazer uma pintura um pouco mais livre. Aqui na parte da bunda dela, ó. Eu elevo um pouco aqui as minhas cores. Posso deixar ela um pouco mais lavada, né. Quando tivesse, então, um pouco mais pra fundo mesmo. E deixa eu observar aqui o rosto dela. Acho que vai ser muita coisa. Aqui também vai ser muita coisa. E até mesmo aqui na parte do peito. Aqui eu acho que ainda combinou. Ainda rolou pra gente fazer esse ajuste aqui. Beleza. Então, nós temos, ó. Duas layers ajustando aqui a nossa modelo. E já transformamos bastante ela. Ela já tá um pouco mais dentro aqui da nossa manipulação, né. Eu quero fazer um ajuste agora com o meu Curves. Também seguindo a mesma ideia aqui do Blend If. Então, eu abro ele aqui. Separo os meus sliders. E agora eu vou estar abaixando um pouco mais também aqui, ó. O meu Curves. Porque eu quero agora somente tirar aqui um pouco daqueles filetes brancos do meu cabelo. Essa é uma técnica muito boa, galera. Pra você conseguir tirar filetes brancos, né. Às vezes você faz uma seleção que é interessante e ainda pega informações dos fios e tudo mais. Só que ainda fica também o restante aí da fotografia original. Então, portanto, eu acho legal fazer com esse meu Curves aqui. Sempre com o Blend If pra ter um cuidado melhor, né. Pra gente ter uma separação um pouco mais tranquila. E eu venho então revelando esse efeito somente aqui no meu cabelo. Somente no contorno do meu cabelo mesmo. Perfeito. Resolvemos aí bastante dos problemas. Ainda tem muita coisa pra gente corrigir. Mas por hora eu acho que já tá legal. Vou criar, na verdade, ó, somente mais um Levels. E aqui eu vou escurecer um pouquinho esse meu Levels. Vou inverter a minha máscara sempre com o Ctrl ou Cmd mais I no teclado, tá. Pra inverter a sua máscara. E aqui eu vou gerar o Levels, ó, só nessa mão aqui. Que ela precisa ser um pouco mais contrastada, né. Do que todo o restante. Porque ela tá mais perto aqui da câmera. Também tá perto aqui. Tá embaixo desse galho que estaria gerando também sombra e etc. Deixa eu ir ajustando mais ou menos aqui área por área certinho. Pelo menos aqui essa mão aqui também um pouquinho mais. E olha que interessante, galera. Nesse momento a gente ajustou o nosso modelo. Só que nós temos também uma certa diferença aqui na tonalidade de pele, tá. Então o rosto ele tá um pouco mais saturado. O braço também tá um pouco mais saturado. Já esse outro aqui ele não tá nada saturado, né. Na verdade ele tá bem morto. Então eu quero estar corrigindo isso primeiro, tá. Pra fazer isso eu vou criar uma outra layer aqui em cima mesmo. E pra gente começar a aplicar cores aqui, nós vamos fazer de duas formas. Uma com color balance, eu acho uma ótima ferramenta pra gente aplicar cor. E a outra com essa layer zerada, a gente coloca o blend mode color. E a gente vai estar atuando então somente por cima das cores, né. Pega uma cor agora um pouco mais quente. Mais ou menos aqui nessa tonalidade talvez. Um pouco mais pra cima ainda. E eu vou estar pintando somente esse meu braço, ó. Veja como que a gente ganha muito mais cores. Somente o braço não. Aqui também esse outro. Aqui o joelho já tá muito até saturado, na verdade. Deixa eu ver o rosto, ó. Talvez um pouquinho mais, gerando um pouquinho mais de cor nele também. Depois a gente vai brincar com contrastes, né. Gerando também saturação. Mas dessa forma inicial, eu acho que já ficou bem interessante. Então alguns ajustes aí, bem simples no modelo. Conseguimos resolver os problemas iniciais dela. Vamos dar continuidade. A sua flora aqui, galera. Bem simples mesmo. Não vai ter muito problema, porque ela já tá praticamente clipada. Só vou gerar um zoom aqui. Pega uma cor bem mais escura. Um pouco mais azulada também. Eu vou pintar, ó. Simplesmente aqui em volta. Ela nem tem uma seleção muito boa, mas... A gente ajustando ela aqui, a gente já consegue... É... Fazer que ela esteja realmente realista, ó. Somente uma sombrinha ali, pra que ela esteja então atrás do cabelo. O nosso beija-flor agora... A gente vai poder clipar uma nova layer. Vou gerar um zoom. E ele precisa estar um pouco mais dentro do cenário, né. Ele tá próximo da modelo, então ele não tem tanto assim... Essa interferência aqui de fumaça e etc. Mas eu quero colocar um pouquinho mais, pra que ele esteja, ó... Um pouquinho mais lavado. Um pouquinho mais claro também essa cor. Mais ou menos assim. Só que agora é um pouco mais cian. E um pouco mais cinza aqui, ó. Isso. Colocar a opacidade mais baixa. 20% do meu peste. E agora eu pinto, então, ó. Principalmente essa parte de baixo dele. Ótimo. É só isso daí que eu queria mesmo. A parte de baixo, acho que pode até retornar um pouquinho. Vamos passar pro próximo lá. Asset. Misty Tree. Esse primeiro plano aqui. Esse cara aqui na frente, né. Aqui a gente vai prestar bastante atenção, tá. Primeiro eu vou fazer um deletando então das áreas de luzes. Só, ó. Sempre observando. Fazendo até de forma um pouco mais rápida. A gente vai colocar uma cor bem mais escura. Porque ele é o primeiro plano mesmo, né. Então ele vai ter que tá bem mais escuro. E eu vou tá pintando, ó. Principalmente essa parte próximo da câmera, tá. Então mais ou menos aqui assim. Eu vou criar uma outra layer. Como eu fiz a primeira com a seleção. Então agora eu vou criar uma segunda sem seleção. E que ele seja, ó. Um pouco mais colorido. Pra que a gente traga então um pouco mais da cor realmente do nosso cenário. Pra finalizar. Eu vou colocar um Color Balance agora. E eu vou trazer uma cor realmente mais fria. Então um pouco mais de azul. Um pouco mais de cian. Beleza? Então assim a gente consegue, ó. Finalizar essa parte aqui do nosso... Primeiríssimo plano, né. Pelo menos a parte inicial. Sempre lembrando disso. E vamos continuar para o nosso esquilo. Nosso esquilo também ele vai ser um pouco mais difícil. Começo aqui com a primeira layer. Retirando das áreas de luzes. Pego meu brush escuro mesmo, ó. A gente vem pintando, ó. Aumento até um pouco mais da minha opacidade. Agora eu vou pintando então por cima do meu esquilo. Quero deixar ele bem escurão mesmo, né. E também azul. Bastante mais azul aqui assim na parte de cima. Mais ou menos assim. Agora eu vou criar uma outra layer. Passo ela pra cima. Volto a cor um pouco mais escura. Eu vou estar pintando agora, ó. De uma forma solta, né. Livre. Somente aqui nas patas dele. Pra que ele esteja então realmente preso aqui, né. Pra que ele esteja presente, então. Nessa parte aqui de cenário específica. Vou fazer até um volume aqui, ó. Algumas áreas específicas. Aqui em cima da cabeça dele. Aqui do lado. Na mão dele já tá interessante. E aqui depois a gente vai estar ajustando também aqui em volta, ó. Tá vendo que tem uns filetinhos brancos? Então basta a gente tá escurecendo ele. E a gente consegue fazer que eles sumam também. Aqui o esquilo ainda está muito vermelho. Então vou colocar também um color balance. Se um pouco mais de azul ou um pouco mais de cian. Principalmente o cian, né. Que é a cor dominante mesmo da nossa manipulação. Um pouco menos de azul aqui, ó. 4. E um pouco menos também de cian. Menos 4. Antes. E agora. Perfeito. O esquilo posso até mesmo trazer um pixel aqui da sua seleção. Então seleciono o meu esquilo. Vem em Select. Em Modify. Em Contract. Aproximo um pixel. Dou um OK. E crio a nossa máscara. Perfeito. Agora sim eu tenho uma seleção ainda melhor dele, né. Tinha alguns filetes brancos ali. Galera. Dando essa sequência agora. Na verdade, ó. Antes disso daí. Eu vou colocar só mais um pouco de contraste aqui nesse esquilo. Então vou levar um Levels. E escurecer ele um pouquinho ainda mais. Mais ou menos aqui assim. Vou fazer a mesma coisa agora por esse Misty Tree. Abro um Levels. E deixo ela um pouco mais escura também, ó. Ela tá no primeiro plano nosso. Só tome cuidado pra não perder muita informação. Principalmente aqui nas áreas de sombras Blacks, né. Mesmo a área mais escura de todas. Então, ó. Aqui já demos uma primeira passada. Tá certo? Ainda não estamos ainda no momento de fazer ajustes globais. Na verdade, estamos bem longe. Mas, é... Já demos uma primeira passada. Então, ambientando a nossa imagem. A gente pode observar até o antes e depois do que... De tudo que foi feito. Começamos assim, né. E agora a gente já tá, ó. Nessa etapa. Já chegamos bem longe, né. Já conseguimos fazer muita coisa aqui interessante. Mas, a gente pode continuar ainda com toda certeza. A gente vai dar uma sequência bem maior. Aqui pro meu Hero, por exemplo. A gente pode fazer a sua sombra, né. Vai ajudar muito pra que a gente consiga observar, então. Que ele está realmente presente nesse cenário. E como que a gente pode fazer sombra? Uma nova Layer. Eu vou abrir o meu Brush. Vou colocar aí nesse ângulo. Vou achatar um pouquinho o meu Brush também. Coloca uma cor escura. E a gente vai fazer, ó. Primeira sombra. Que seria exatamente a sombra global. Né. A sombra, então, que vai pegar por toda essa parte da imagem aqui. Como se... Essa parte aqui do peito dela, né. Tivesse gerando, então, essa parte mais escura, tá. Não é uma sombra muito potente. Mas, ela deve escurecer, pelo menos, aqui essa área. Nesse momento. A gente também perdeu completamente aí. Todas as informações de volume, né. Então, nunca se esqueçam disso, galera. Esse volume, ele é muito importante. E independente do ajuste que a gente faça. Que sempre vai estar fazendo SDI. Esse grande problema de abafar, né. Esse nosso volume. Você deve estar criando também seleções, né. Deve estar observando como fazer máscaras. Como aplicar ele da forma correta. No lugar correto também. Então, aqui nós vamos aplicar aqui um Blend If. Blend If. Retirando das áreas de luzes. Eu trago as luzes pra lá. Nós temos aqui o efeito de sombra. Ainda sendo preenchido aqui na cena, né. Mas, ele mesclando, então, com o meu cenário. Vou remover até aqui dessa parte aqui das árvores, tá. E por fim, eu vou criar uma outra sombra também. Que vai estar, então, ó. Na mão, principalmente, aqui do nosso modelo. Vou dar um zoom um pouco maior. Essa sombra agora, ela vai ser a sombra de contato. Então, nós fizemos primeiro uma sombra global. E agora a sombra de contato, né. A sombra de contato, ela geralmente não tem tanto essa seleção aqui, não. Ela é um pouco mais grosseira, assim mesmo. Um pouco mais escura. Ó, excluindo bastante, então, as informações. E ela é um pouco aqui mais próxima mesmo do nosso elemento. Então, ó. Excluo aqui esse vão do dedo, principalmente. O vão do dedo aqui, ele teria sombra mesmo, né. Mais ou menos aqui nesse dedão. Também aqui. No joelho dela. E a gente vai finalizar, então, pelos pés. Então, os pés também, principalmente, que próximo do pé, né. Vai ter bem mais escuro. Posso pegar até a borracha e apagar um pouquinho mais aqui. Quero que ele seja só aqui, bem próximo do pé mesmo. A outra mão, a gente não precisa se preocupar tanto, porque ela tá realmente aqui embaixo, já de uma árvore, né. Então, a gente não vai conseguir observar a sua sombra mesmo. Mas aqui, pelo menos, a gente deve fazer e observe o antes e depois da sombra de contato. Tá certo? Então, temos aqui a nossa sombra de contato já basicamente feita. Aqui, o joelho, eu acho que poderia ser ajustado um pouco mais ainda. Mas, basicamente feito. E agora, eu quero passar para uma segunda etapa, galera. Antes da gente continuar na ambientação, né. Porque eu quero trabalhar também aqui junto com o desfoque. E está fazendo, então, o desfoque. Antes disso daí, na verdade, eu vou estar salvando o meu arquivo, né. Então, vou colocar ele aqui na minha área de trabalho mesmo. E vamos trabalhar, então, o nosso desfoque. Eu gostaria de fazer o desfoque para que a gente tivesse um pouco mais de profundidade aqui nessa arte. Que a gente trabalhasse, então, a sua profundidade. Não somente nas suas cores, nos volumes. Mas, também, através das texturas, né. Fazendo, então, aqui o desfoque. Vamos começar pela primeira layer, o BG. Já está convertido aqui como Smart Object. Perfeito. E aqui, nesse caso, eu não quero colocar o Tilt Shift, não. A gente pode fazer pelo Gaussian Blur mesmo, né. Ele não tem muito que começar, desfoque e depois finalizar. Eu quero que ele seja por completo mesmo, desfocado. Vou colocar um valor um pouco mais alto. 5.4. Perfeito. Mesma coisa para o BG1. Porém, aqui, ó. Nós temos uma máscara, né. Essa máscara eu quero remover. Aqui eu já tenho certeza que o meu arquivo, ele está bem construído, né. Eu não vou precisar fazer nenhum tipo de ajuste na máscara. Então, eu vou rasterizar primeiro a minha layer. Aplicar essa máscara aqui na minha layer de novo. E a gente consegue aplicar agora o Gaussian Blur também. Se eu quiser converter ela de novo para Smart Object, né. Só para caso no futuro eu queira remover esse Gaussian Blur. Ou até mesmo estar modificando ele. Colocar um valor um pouco mais baixo. 4.4 e perfeito. Vamos dar continuidade aqui na layer de tree, né. Da nossa árvore. Mesma coisa. Nós temos aqui, então, a layer convertida para Smart Object. Vou rasterizar ela primeiro. Eu vou aplicar também a sua máscara. E agora eu converto ela de novo para Smart Object. E aqui na árvore, nossa, eu vou querer colocar assim o efeito de Tilt Shift. Então, vem Blur. Tilt Shift. Blur Gallery, né. Tilt Shift. Aqui, galera, deixa eu ver se ele vai aparecer. Não apareceu aqui o medidor para mim. Como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em View. Em Show. E vai ter a opção de Edit Pins, tá certo? Então, ele vai aparecer aqui para a gente. Para a gente ajustar ele, vou colocar ele então aqui. Esperar ele carregar somente. É uma ferramenta um pouco mais pesada, com toda certeza. Então, eu vou colocar ele aqui, mais próximo da mão da modelo. Vou diminuir também aqui o seu range, né. O quanto que ele vai deixar essa área aqui de nitidez. E vou diminuir também esse outro range aqui dele também. Só que ele está muito potente. Então, eu vou colocar no valor 5, 6. Vou colocar 7. Até mesmo. Beleza. Então, eu tenho essa área aqui, ó. De nitidez. A área focada. Onde está exatamente a mão dela e também o rosto, né. E todo o restante está recebendo então o nosso desfoque. Perfeito. Posso dar um OK na ferramenta. E vamos continuar ajustando agora. Depois dele vai ter o nosso, opa. O nosso Mostry, que é exatamente aquela samambaia, né. Converte ela para Smart Object. A gente pode aplicar simplesmente o Gaussian Blur. Ó, ela aqui, né. Colocar o valor 3. Um pouco mais suave. Não, até 2. Eu acho que 2 ficou ainda mais interessante. Perfeito. É, o Spider-Rab, aqui as teias de aranha. Eu acho que nem precisa aplicar. Eu acho que precisa, na verdade, né. Porque ela está em uma área ali de desfoque. Então vamos colocar 2 também. Aquela já estava. E essa daqui então. Que é essa. Esse asset aqui, mais perto do peito dela. Vamos continuar observando aqui o nosso Hero. Galera, aqui o Hero a gente deve observar algo muito importante, né. Observar que nós temos aí uma área desfocada. Ele passa por uma área desfocada. E também tem o rosto dele que está focado. Como que eu faço desse modo aí um foco realmente tão certinho? Vai ser utilizando aqui a ferramenta que se chama Smooth Tool. A gente encontra ela junto com o Blur, com o Sharpen. E temos aqui o Smooth Tool. Configuro ela da forma, com o Blend Mode Normal. O Strength, que vai ser a sua forma, a sua potência aqui em 50%. E não precisa mexer em nenhuma das outras duas layers. E aqui ó, eu vou fazer exatamente o ajuste com uma potência um pouquinho leve aqui assim na mão dela da frente. Né, do primeiro plano. Quero desfocar essa área. E depois também, na onde? Nas pernas dela. No pé dela. E também aqui na sua bunda, né. Pra gente fazer esse ajuste agora de uma forma correta. É muito importante que a gente faça a nossa primeira seleção. Essa seleção vai ser aqui então, do braço. Traga até aqui em cima. Eu não vou me preocupar, tá galera? Com uma seleção extremamente impecável aqui nesse caso. Quero que vocês estejam somente observando mesmo. Finalizo ela. E se eu quiser agora selecionar o Shift. Eu vou dar um clique. E a gente pode fazer a segunda seleção somando, né. Com essa nossa primeira já. Passo aqui pelo braço dela. Mais ou menos, opa. Não tão errado também. Mais ou menos aqui assim. Essa parte. E a gente finaliza. Deixa eu deletar. Retornar aqui mais um pontinho só. Aqui. E a gente finaliza a segunda seleção. Eu volto pra ferramenta de Smooth Tool. E agora a gente pode fazer esse ajuste, ó. Principalmente aqui na perna dela. Dá uma esfumaçadinha. Aqui na parte de baixo também. O pé dela. Com certeza. E vai estar na área mais desfocada de todas, né. Mais ou menos assim. E aqui nessa parte da bunda dela. Mais ou menos assim também, ó. Veja que nós temos aqui talvez algum problema. Até que não aconteceu aqui. Eu acho que causou uma certa... Não. Isso daqui já era da imagem original. Então, deu tudo certo. Nós temos aqui o desfoque aplicado, né. E nas áreas realmente determinadas por mim. Então, a mão dela tá focada. O rosto dela tá focado. O peito dela tá focado. E o restante tá seguindo justamente com o nosso cenário. A flor dela não precisa. O beija-flor, galera. A gente poderia fazer um ajuste aqui na sua asa, por exemplo. Se eu quisesse deixar então ela um pouco mais... Esfumaçada aqui, né. Como se tivesse então um certo movimento, ó. Venho somente na asa. E elevo aqui, ó. Somente pra dar um certo movimento. Mesma coisa também para o meu Misty Tree. Então, transforma ele. Rasterizo a minha Layer. Clico no botão direito da máscara. E vem Apply Layer Mask. E a gente vai colocar então o Gauss Chambler. Ah, vamos converter primeiro pra Smart Object, né. E a gente coloca então agora sim o Gauss Chambler. O Gauss Chambler agora é o mais potente também, né. Uns 3, mais ou menos. 3.5, 3.6. Finalizando então para o nosso... Esquilo. Vamos ver como está a sua Layer. Mesma coisa, então, ó. Rasterizo. Aplico. E a gente converte de novo para Smart Object. Filter. Gauss Chambler. Tá certo. Mais ou menos aqui. Então, ó. Como a gente fez também a seleção ali. A sombra, na verdade, da nossa modelo. Eu vou fazer também aqui a sombra já do meu esquilo, tá. Pega a cor aqui. Uma Layer nova, né. Com o meu brush uma cor um pouco mais escura. E aqui, galera. Eu vou simplesmente fazer uma pintura mesmo, ó. Como esse é um local, né. Que está realmente no primeiro plano. Então, eu só quero escurecer essa área aqui. Para que ele pareça, né. Que ele está presente. Então, aqui no nosso cenário. Pega a mesma cor do cenário aqui das áreas de sombras. E basicamente está perfeito. Para finalizar, eu posso criar uma máscara aqui no esquilo. E a gente vai criar também algumas imperfeições na sua própria seleção. Então, nós temos aqui, ó. Eu vou colocar um brush mais duro. Tá certo? Com o Hardness em 100%. Coloca também a minha opacidade mais alta. Coloca 100%, 100% nas duas. E a gente vai fazendo aqui, ó. Aberrações. Pequenas aberrações mesmo. Opa. Com a cor preta, né. Claro, no seu brush. Nós vamos fazendo pequenas aberrações. Na verdade, ó. A seleção não deve ser tão dura assim. Eu vou diminuir aqui o meu Hardness. Mas pequenas aberrações. Como se fosse, então, a própria natureza, né. A natureza não tem nada perfeito, né, galera. Era bonitinho assim, uma seleção reta, né. Ela é cheia, ó, de imperfeições mesmo. De erros que causam, então, toda essa perfeição da natureza. A natureza é uma coisa imperfeita que é muito perfeita, né. Eu posso colocar aqui uma última layer somente no meu esquilo. Vou pegar o meu brush. E eu vou colocar uma cor mais azulada de novo. Pega a minha sombra, ó. Opa. Pinto ele com o meu brush suave, claro. Uma opacidade um pouco mais baixa. Eu vou pintar somente essa parte aqui pra não ser tão escura mesmo. Deixa eu observar o que que tava escurecendo tanto. Essa daqui tava escurecendo um pouquinho. E essa daqui também, com certeza, né. Eu acho que nem vai precisar dessa última aqui. Depois nós vamos colocar também outros efeitos aqui. Como, por exemplo, fumaça, fog, né. Até mesmo flare, levando a atenção um pouco mais pra cima. Então, por enquanto, eu acho que já tá legal aqui no esquilo. Tá certo? Deixa eu só observar, ó. Eu posso colocar uma sombra ainda mais pesada. Pelo menos aqui no seu contorno. Bem pegando aqui em volta dele. Agora sim ficou um pouco ainda mais clipado, tá certo? Aqui no esquilo eu vou também colocar, ó. Mais uma layer mesmo. Que eu quero escurecer. Só que pelo menos a parte de cima. Então, eu pego meu brush. Ó, eu vou dar uma pintadinha aqui na parte de cima da cabeça dele. Agora sim, eu acho que esse esquilo aqui ficou bem mais clipado. Bem mais presente na cena, tá certo? Se a gente quiser, a gente pode estar confirmando então pelas help layers, até mesmo. A gente vê que o esquilo aí tá um pouco mais quente. Mas do mesmo jeito que a modelo, ela também tá quente. E nem por isso. Os dois, eles estão irreais aqui no nosso cenário. Eles têm cores mais quentes. Então, eles precisam estar também, né. Presentes como se fosse algo original. Bom, aqui chegamos então em, vamos dizer, 70% da nossa ambientação, né. Estamos muito longe ainda de terminar o nosso arquivo. Mas pelo menos da nossa ambientação, conseguimos concluir 70%. Agora eu vou estar observando então, tudo que pode ser corrigido, tudo que pode ser ampliado, né. Ou até mesmo deletado. E a gente vai corrigindo de parte por parte. Primeira coisa, eu acho que é a minha modelo. Minha modelo ainda tá muito fora, eu acho, daqui do meu... Da minha manipulação. Então, eu vou colocar uma cor um pouco mais azulada nela. Deixa eu observar qual o tom de azul que seria. Acho que mais ou menos aqui assim, ó. Ele é um pouco mais cinza e um pouco mais claro também. Mais ou menos aqui. Então, agora sim eu consigo, ó. Descer só um pouquinho. Até mesmo 10% aqui do meu brush. Vou passando pelo cabelo dela principalmente. Ó, ela já fica um pouco mais... Um pouco mais lavada. Perfeito. Aqui na parte da bunda dela a mesma coisa. Ela precisa estar um pouco mais dentro ali mesmo do cenário, né. Então, talvez até um pouco mais escuro, ó. Escreve ser um pouco ainda mais. Beleza. Vou colocar essa layer, na verdade, ó. Aqui por cima de todas. Então, eu retorno tudo. Vou deletar até mesmo os ajustes. E a gente vem pintando agora de uma forma um pouco mais correta. Por cima de tudo, nós vamos então... Não precisar depender, né. Dos outros ajustes que a gente fez. A gente vai ter uma liberdade maior para estar pintando todo o jeito que a gente realmente deseja. Ó, mais ou menos assim. Talvez. Aqui a mão dela, ela precisa ser um pouco ainda mais escura, né. Então, vamos retornar aqui um pouco ainda menos de luz. E também no seu joelho aqui, ele precisa ser um pouco mais escuro. Principalmente na hora que ele clipa. Na hora que ele rela realmente no chão, tá certo? Vamos dar um zoom um pouco maior também. Observar o pé dela. Poderia ser mais azulado também. Um pouco mais escuro. Principalmente aqui na parte do dedão relando no chão, né. Ele sempre fica um pouco mais escuro. E mais ou menos assim a gente já clipa. Ó, com uma layer. Antes, agora. Antes, agora. Perfeito. Eu vou até mesmo criar uma máscara nessa lei. Porque, observe só galera, que sempre que a gente vai abafando também a nossa fotografia, a gente perde volume. E isso daí não necessariamente vai ser realista. Então, eu vou retornar, ó. Esse meu ajuste somente nas áreas corretas. E em vez de fazer um ajuste escurecendo, então, toda a minha mão, né. Ou toda a minha parte aqui da pele. Eu não. Eu vou fazer ao contrário. Eu vou criar duas layers. Que não vai pesar nada no meu arquivo. E nessa segunda, então, eu coloco a cor escura. E a gente vai pintando a sombra. Realmente no lugar que a gente deseja. Então, aqui nessa parte dos dedos. Aqui no dedão. Aqui também no joelho dela. E também no seu pé. Tá, beleza? Então, aqui a gente consegue clipar com mais facilidade o nosso modelo. Colocando elementos, então, que são localizados, né. Mesmo utilizando essas ferramentas aí que são muito mais simples, tá. Mas que a gente consiga ainda fazer ajustes localizados, né. Observando, então, toda a nossa manipulação. O nosso beija-flor, galera. Eu acho que ele precisa ser mais contrastado. Então, eu coloco um levels. Vou gerar agora um pouco mais de contraste. Deixa eu observar o antes. E o agora. Agora sim, eu acho que ele ficou bem mais real aqui pra gente. Beleza? Então, nós já temos basicamente a nossa manipulação clipada. A modelo ainda precisa ser ajustada, ó. Somente aqui no seu joelho. O joelho dela ainda tem muita cor quente, né. E principalmente uma sombra que não está combinando. Junto com o restante. Nas suas mãos também a gente vai corrigir isso daí. Mas vou colocar uma cor um pouco mais azulada. Mais ou menos assim. Posso ter mesmo pegado o meu cenário. Qual cor é? A gente consegue identificar corretamente. Ó, mais ou menos aqui. E a mão, então, a mesma coisa. Um pouco mais escura. Retorno também para as minhas sombras. Crio mais uma aqui. A gente vai fazer mais uma sombra de contato. Um pouco mais esfumaçada aqui nesse caso, ó. Só que ainda é escurecendo bem aqui a parte da mão. Também aqui um pouco pé. Beleza? Então, agora sim, estamos começando a clipar com muito mais facilidade, né. Aqui a nossa manipulação. Como essas três layers aqui, elas são, então, sombra. Então, eu vou agrupar as três shadows. A gente tem o nosso arquivo ainda muito bem organizado, né. Mesmo depois de vários ajustes sendo feitos. Então, a gente consegue ainda manter a organização diante também o caos, né. Tem muita coisa acontecendo aqui, mas tudo tem uma observação extremamente fácil de como corrigir e o que é o que, né. Galera, aqui eu quero basicamente estar finalizando a aula de hoje. Porque amanhã a gente vai estar entrando, então, na etapa de efeitos visuais. Que vai transformar completamente essa nossa manipulação. E também a parte de finalização do arquivo, né. Várias técnicas aí, várias ferramentas que eu utilizo para finalizar o meu arquivo corretamente. E também a parte de salvamento, né. Não somente a finalização aqui em técnicas, mas também como salvar de uma forma correta para a gente estar postando no Instagram. Para a gente estar postando onde a gente deseja. Mas aqui eu quero fazer os últimos ajustes. Então, vou fazer primeiro uma certa vinheta. Somente pintando, então, essas áreas aqui ao redor. Ó, já consigo ajustar bastante. Retirar um pouco da visualização aqui em volta e gerar sempre para o meu modelo, né. E também, por fim, aqui eu quero trazer um pouco mais de ambientação através de fumaça, tá. Então, eu quero colocar aqui um pincel que eu já tenho de fumaça. Um pincel que eu gosto bastante. Esse Clouds. Vou colocar uma cor, então, pegando aqui do meu próprio cenário. E a gente vem, então, ó, fazendo pequenas fumaças. Se tiver muito forte o seu brush, sempre diminua aqui pela opacidade, tá. Sempre esteja observando essa opacidade, porque ela é muito importante para você conseguir controlar, então, todos os efeitos. Mais ou menos assim. Eu acho que ainda está faltando cor. Precisa ser um pouco mais azul mesmo também. Aqui eu acho que já melhora bastante. Qualquer coisa, eu faço uma correção aqui, porque esse brush, ele precisa fazer vários testes, né. Está observando tudo que está acontecendo. Qual o formato que ele acabou gerando. Para você fazer um resultado ainda melhor. Mas eu acho que aqui já resolveu bastante, né. Ficou bem mais interessante. Talvez o esquilo tampou muito. Então, eu crio uma máscara. Retorno para o meu pincel macio. E eu posso estar escolhendo, pelo menos, aqui um pouquinho mais no esquilo. Retornando um pouquinho mais da sua informação. Mas para que vocês consigam observar o quão importante será a aula que vem, né. Como trabalhando esses efeitos visuais aqui, a gente já consegue transformar completamente a nossa imagem. Então, observe que só uma fumacinha, né, que eu coloquei aqui, já ajudou bastante, né. Já ficou muito mais interessante, já gerou mais volume, gerou muito mais profundidade. E eu gosto muito. Ela acaba até mesmo escondendo, né. Talvez alguns possíveis erros. Então, é um efeito muito importante. Além de outros que a gente vai fazer de iluminação, né. Trazendo, então, um pouco dos raios de sol. Ajustes aí localizados também no nosso modelo. Então, gerando uma tensão bem maior justamente para o seu rosto, né. E excluindo um pouco mais todo o restante aí do nosso cenário. Mais efeitos visuais gerais mesmo, que deixam a nossa manipulação mais interessante. Pessoal, lembrando também que amanhã teremos uma oportunidade para você que quer se tornar um grande editor e manipulador de imagens. Aprender técnicas é utilizado pelos maiores editores e também manipuladores do mundo, né. Que estão conquistando sua carreira aí diariamente através dessas técnicas. Conceitos, técnicas, fundamentos, formas de observação, né. Onde você vai conseguir, não somente fazer o seu próprio portfólio através dos seus gostos. Mas fazer também o estudo das suas referências. Observar o que anda muito bom no mercado. E conseguir acompanhar tudo isso daí de uma forma super criativa. A gente conversa melhor sobre isso amanhã. Mas que você esteja aberto aí para perceber que a sua evolução, o seu futuro, depende realmente do seu conhecimento. Galera, eu espero muito que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo de hoje. Amanhã vamos estar entrando em uma área ainda mais avançada, né. Todos os efeitos visuais vão deixar nossa arte realmente realista. Mas eu espero muito que você tenha gostado. E a gente se encontra em super breve. E a gente se encontra em super breve.